uma boa noite a todos aqui quem vos fala é o bichão ah é o bichão e eu acho que o bichão tem uma mensagem para hoje da linguiça comendo cachorro não é linguiça comendo cachorro não não é então é o que é vídeo de que então hoje não pera aí você não é palhaço ah eu não mas eu tô com a voz do bichão o bichão incorporou em mim tem que fazer oração para ele sair o bichão entrou em mim é mas eu ganho do palhaço porque eu sou o bichão das trevas você não é o bichão voltou o bichão não morre fácil assim ó rapaziada esse palhaço aqui é chorão olha a cuequinha dele ele tá na cama não mesmo não ó assim você mata assim assim você mata tio pai você não mata o bichão assim tu vai matar tio pai ó só para vocês aí que vai assistir esse bichão aí ó xixi na cama em não faço xixi não não tem uma mensagem aí para passar para rapaziada qual que é a mensagem quem não deixa o like eu vou ir lá na sua casa e te matar então você tá você tá obrigando os outros seguir você na internet então você tá igual mc de funk então e também seguir você eu não precisa precisa sim não precisa sim o bichão não precisa que ninguém segue segue o bichão que escolhe que ele pega não escolhe não ele escolhe quem ele é mais bonito ó rapaziada o bichão tá querendo pegar um o filho de um tal de Djalma aí sabe um japonêsinho folgado ele tá querendo pegar esse aí não apavorou ninguém vou perguntar para eles aí vocês ficaram com medo desse bichão aí desse desse palhaço do vida louca aí eu achei ele muito badarosca eu tô mal que mal que você faz então eu mato as as pessoas e você não tem um cabelo igual eu não modéstia a parte eu tenho que concordar seu cabelo é muito louco mesmo e ficou quieto perdeu a língua como que é seu nome aí pra rapaziada decorar e te a coisa e te a coisa peraí ou você é o it ou você é a coisa qual dos dois você é e te a coisa não os dois você não vai ser e te a coisa não e te a coisa e te a coisa ou você é o it ou é a coisa então e a coisa quem que é e o mal é a coisa bem você é a coisa e por hoje é só pessoal e de madrugada quando esse it a coisa dormir ó eu papo ele para vocês tá papar não é só entre nós eu filmo ele dormindo pra vocês verem não filma não ó ó fraquinho quando dorme eu vou levantar ele pela perna assim pra vocês verem quando dormir aí eu vou perguntar pra vocês cadê o it a coisa cadê é meu filho e eu pensando que era o it ah você me troslou agora eu não gostei ele me troslou rapaziada ah não não fui troslado tenho que concordar que Samuel é um verdadeiro artista não ele é um ator mesmo rapaziada e era você o tempo inteiro então era sério e não me avisou porque então porque eu tava aqui treinando então dá tchau pessoal tchau pessoal até a próxima fala até a próxima episódio até a próxima episódio até a próxima episódio até a próxima episódio